Parabéns, minha querida, você entrou na faculdade de medicina e realizou meu sonho. Eu quero ser uma médica tão boa quanto você. Mãe? Só espero que você tenha a minha faculdade. O que é? Você não confia em mim? Me tem motivos para confiar em você. Paloma? Paloma? Ela é sua irmã, Kelly. Eu tenho certeza de que o comando do hospital fica só para mim. Você é adotada. Agora eu sei por que ela nunca gostou de mim. Esse aqui é o lugar mais sagrado de Machu Picchu. Eu te dou um lindo. Grávida. Como é que a gente vai ter um filho sem saber onde é que vai dormir? O que é que vai comer? Vamos voltar para São Paulo. Tá bom. A gente não tem nem dinheiro para chegar lá. Ninho, eu sei como é que você pode ganhar um bom dinheiro. Quando isso que acontecer, você sobe nesse avião e embarca. O quê? O que é que adianta esconder se essa criança vai nascer? Até lá eu solto o seu traficante. Seu amor, o seu amor. Ele vem para cá, te busca e te leva para bem longe. Longe. Você está bêbado? Família burguesa, eu não quero. Vai embora! Menina, pede ajuda para o meu pai. Ele é presidente do Hospital São Paulo. Liga para ele. Parece uma ratinha. Não deixe. Que tira ela de mim. Se o prontuário ou o atestado de óbito. O que a senhora escreve é lei, doutora. É menina. Eu também estava esperando uma menina. Eu perdi minha filha. Eu também perdi minha mulher no parto. Sim, deixa eu pegar ela um pouquinho. Eu vim te pedir perdão. Eu quero ser pediatra. Em nome da filha que eu perdi. Mas que eu tenho certeza que um dia eu vou encontrar. Eu me dediquei totalmente a estudar medicina. Mas eu nunca esqueci a tua filha. Porque eu senti uma ligação tão forte com ela. Eu sinceramente não entendo uma mulher como você sozinha. Eu também não entendo um homem como você sozinha. Você tocou no coração. E você é o meu. Você está levando propina, Félix. Você tentou dar um golpe no hospital. No seu próprio pai. Eu prometo. Eu vou parecer um bom menino. Aline, minha nova secretária. Olha o seu plano, garota. Eu prometi manter um segredo. Só deu a sua palavra. Então você quer. Eu sou tua filha. Já tem o resultado dos exames? A única chance de salvar a vida da Paulinha é transplante. Você está me dizendo que você vai ser a doadora da minha filha. Eu amo a Paulinha como se ela fosse minha filha. Não, tem que arranjar um jeito. Preparar uma ratoeira. Perfeita. Eu ia me casar com ele. Agora eu suspeito de que ele roubou a minha filha. Eu encontrei um bebê abandonado numa caçamba. Eu não vou te devolver a Paulinha. Você vai devolver a Paulinha sim porque a Paulinha é minha filha. É minha. Minha filha. Eu vim falar a verdade sobre você. Chega! Eu vou te dar um beijo. Eu vou te dar um beijo. Eu vou te dar um beijo. Eu vou te dar um beijo.